Fala pessoal, hoje a gente está passando para vocês como faz a atualização do nosso Java ou até mesmo retroceder a versão do Java, beleza? Para que? Vamos retroceder a versão, caso esteja dando algum tipo de erro com a atualização, beleza? Por que? Porque basicamente quando eles lançam uma atualização, pode ocorrer de parar de funcionar em alguns aplicativos ou algum site de governo, beleza? Justamente porque normalmente este site de governo ou aplicativo de governo, eles não atualizam juntamente com o Java, né? Ou seja, para de funcionar conforme a atualização. Ele pode estar rodando na versão de Java 7, né? Enquanto o Java mesmo, o original, vai estar atualizado para a versão 8, né? Que é a última agora que saiu. Então pode dar em compatibilidade. E ocorrer alguns erros aí chatos, tá? Vou estar ensinando basicamente. Para atualizar com o Java já instalado no computador, basta você vir e escrever Java. Vim em configurações de Java. Atualizar, né? Na verdade. Vem aqui embaixo, atualizar agora. Ele já vai abrir uma aba. Vamos esperar. Ele vai buscar a atualização, tá? Vamos esperar. Na verdade, ele abriu aqui embaixo, já, ó. Ele abriu aqui embaixo, ó, o Java. Aí ele vai apertar. Ah, tem uma versão já instalada. Vou vir em instalar, já tá? Sem problemas algum. Ele já vai baixar e vai instalar o aplicativo. Isso pode não resolver o seu problema, né? Não precisa dizer que você precisava atualizar o Java pra ver se resolvi se algum problema com o certificado ou algum problema com alguma comunicação aí com o governo, né? E mesmo assim não resolver, a gente vai estar retrocedendo depois, tá? Como a versão anterior. Vamos aguardar o término aí do download. Eu tô falando um pouco alto, tá? É porque aqui tá chovendo. Eu não sei se tá conseguindo... Tá saindo o som aí no microfone. Depois eu vou conferir, tá? Vamos aguardar. Vamos dar um OK aqui. Feito isso, vamos ver se vai abrir a linha de instalação do Java já, tá? Vamos aguardar. 3 bilhões de serviços. Utilizando o Java. Feita a instalação, pessoal. Basicamente ele vai concluir aqui a tela, tá? E vou fechar. E você pode tentar rodar a aplicação que você tava tentando... É... Rodar aí, ou algum site, beleza? Beleza. Não funcionou. A atualização não resolveu. Vamos retroceder. Basicamente... Isso vai estar entrando no link que vai estar na descrição do vídeo. Eu vou vir aqui, ó... Java SE... É porque aqui tá traduzido, ó. Vai ter em inglês, né? Eu posso vir aqui, ó... Java SE... 7. Vou pegar uma versão bem menor, tá? Eu não sei. Se vocês quiserem, tá? Você pode pegar a versão 6... Opa... A versão 6, 5, 1.4... E assim vai, tá? Vou utilizar 7, tá? Java SE 7... Vou descer aqui pra baixo, ó... Vou procurar... O kit runtime. Pode ser isso aqui mesmo, tá? Kit runtime. Então, vou aceitar os termos. E vou estar baixando... O executável, tá? Para o Windows 64 bits. Se você não souber olhar o Windows, você vê em meu computador, ó... Botão direito, propriedades. E o meu Windows sistema operacional 64 bits, ó. Ou seja, eu vou vir em cá, então... Windows 64 bits. E vou baixar essa versão aqui. No meu caso, ele pede uma senha. Deixa eu ver se eu já criei. Depois de eu ter criado essa senha... Eu posso acessar aqui, tá? Se você não tem conta, você pode vir aqui, ó... Criar conta. Eu não sei por que eles pedem pra ficar criando conta, cara. É bem chato você ficar criando conta só pra baixar um arquivo, né? Porém, você vai ter que preencher os dados do seu e-mail. Senha pra acesso e senha pra acesso. País, nome, título de funções. Aqui você pode inventar, tá? Estado, CEP... CEP, né? Código postal. Localização, morada. Isso aqui você preenche tudo. E quando você apertar em criar... Ele vai enviar um e-mail de confirmação... Qual o e-mail que você configurou aqui, tá? Você vai no e-mail... Depois de ter recebido o e-mail... De configuração... Vai estar lá... Ativar conta Java. Você vai lá... Ativou conta Java. Feito isso... Faz o mesmo processo e baixa o arquivo, tá? Eu não vou estar especificando muito essa criação de conta, tá? Agora é o seguinte, pessoal. Baixei. Eu vou executar ele. Vamos ver aqui se ele consegue remover o outro anterior. Ou ele vai pedir pra gente desinstalar, né? Vamos ver. Certo, ó. Instalar. E ele vai estar instalando a versão anterior. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Porque ele tem que remover essa nova versão que a gente colocou, tá? Vamos aguardar agora. Instalação bem sucedida. Vamos reiniciar agora o computador, tá? Pra estar fazendo o teste. Feito isso... Basicamente você já instalou a versão anterior. Só tem que conferir se não manteve as duas, ó. Então vamos lá. Painel de controle, tá? Programas. Programas e recursos. Vamos procurar aqui Java. Acho que ele manteve, ó. Ele instalou a versão 7. Porém, ele manteve as outras, tá? Ou seja, se eu quiser manter só 7, eu venho cá, botão direito. Desinstalar. Desinstalar 8 também, tá? E reiniciar o computador. Feito isso, tenta fazer o que você precisa aí. Rodar a aplicação. Até mesmo entrar em algum site do governo ou aplicativo. Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Se não resolveu, pode deixar aí no comentário que eu vou estar ajudando todo mundo, beleza?